Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal Conquista Bloqueada E hoje temos aqui mais um Guia 100% Conquista 1000G desse jogo aqui que é o Full Quiet Esse jogo aí tá custando R$ 36,95 e é publicado, é desenvolvida aí pela 8bit Legit e Retro Timing Games E vai levar mais ou menos aí uns 10 minutos pro 1000G, tá? Então aqui você vai apertar o Start aí pra iniciar, aperta mais duas vezes E chegando aqui na fase você vai mirar aqui pra cima, atirar nessa árvore Você vai pegar a corda e ganhar sua primeira conquista Você pode recarregar a arma aí com Y, tá? Ou ela recarrega automaticamente quando acabam as munições Vamos só seguindo em frente aqui pela direita até achar uma caverna Já já vamos liberar outra conquista Entrando aqui na caverna, quando você pular aqui e apertar pra cima, o personagem agarra, tá? A gente tem uma conquista aqui que você tem que pular, apertar pra cima e pular de novo Que ele vai fazer esse movimento, ó, e vai te dar uma conquista Beleza? Então o melhor lugar pra você fazer aí é na caverna Vamos subir aqui na escadinha Vamos continuar subindo E toma cuidado pra não morrer, tá? Porque se morrer é game over, você vai ter que voltar de novo Vamos descer aqui essa corda Vamos continuar descendo Desce aqui nessa aqui também Pra você não tomar dano Pega o item ali, ó, esse item é um item de cura, tá? Aqui você aperta aqui pra cima, ó Você tem que ser um pouco rápido, que a passagem fecha Vamos continuando aqui Caso aí você tomar muito dano, você pode usar o item de cura É só pausar o menu aí, quando aparecer o mapa Aí você pode colocar pro lado e abrir o inventário Mata esses inimigos aqui, ó Tem outro ali em cima Não, isso pode te atrapalhar na hora que você pular aqui Mesmo esquema Pula e coloca pra cima O personagem vai agarrar Agora que mata esse inimigo Vai te dar outra conquista Vamos continuar subindo E aqui pelo caminho de cima Vamos continuar reto aqui pela direita Tem mais inimigos aí Se precisar de item de cura, tem ali em cima, tá? Vamos entrar aqui nesse caminho de cima Agora continuando Mata aí os inimigos Tem uma conquista aí pra dropar um item do inimigo, tá? A gente vai fazer daqui a pouco Ela é meio aleatória Mas pode ter um lugar certo pra fazer Vamos descer aqui, ó Ela é meio aleatória Mas pode ser que de repente você dropa o item aqui antes, tá? Só pra avisar Mas tem um lugarzinho certo ali pra dropar ele Que é garantido conseguir Continua matando os inimigos pelo caminho A gente vai ali embaixo Ativar aquela alavanca ali Você desce aqui, ó Vamos ativar aqui Vai te dar outra conquista aí Agora pega esse caminho de baixo Cuidado aí com os inimigos As armadilhas Agora aqui pela esquerda Essa que é a área boa pra dropar o item, tá? Geralmente é dos dois últimos inimigos que tá aqui Que dropa E nisso aí você vai ganhar outra conquista Assim que você pegar os itens Vamos continuar Mata aí mais inimigos Agora pega aqui o caminho de cima E dessa vez aqui vamos nesse primeiro aqui de baixo E já estamos chegando perto de um puzzle, tá? Toma cuidado com esse puzzle Se você errar você toma dano Então presta atenção pra você não morrer Se você precisar, usa item de cura, tá? O puzzle é bem esse daqui É aleatório A gente tem que emendar um caminho no outro Beleza? E tem o tempo, tá? Então aperta aí pra baixo Como vocês podem ver aqui Tem as pecinhas Você pode apertar o Y Pra trocar a posição delas E o A coloca Você pode colocar peça em cima de peça, tá? Só pra substituir E assim que você fizer o puzzle Vai abrir o caminho E te dar outra conquista Vamos continuar em frente Presta bastante atenção nesse puzzle aí Pra você não morrer nele Se você ficar errando aí Você vai acabar morrendo Vamos entrar aqui no caminho Agora a gente vai descer Desce aí pela corda Vamos subir aquele caminho novamente Mata aí os inimigos novamente aqui Continuar subindo Vai ter outro puzzle logo aqui na frente, tá? Vamos aqui no caminho de cima novamente E aqui tem um puzzle de novo Nessa parte aqui Mesmo procedimento, tá? Você pode colocar peças em cima de peças aí Só pra avisar Muito bem Vai te dar aí outra conquista E nisso aqui vai abrir essa casinha Vamos entrar aqui dentro dela E entrando aqui dentro Primeira coisa que você vai fazer Vai aqui na cama E aqui você coloca sleep Pra dormir, tá? E vai te dar outra conquista aí Você pode apertar o X pra sair Agora você vai nesse rádio aqui Esse comunicador Você vai colocar aí pro lado aí Vai girando até achar umas transmissões, tá? Quando você achar a transmissão Deixa rodar ali Que vai te dar outra conquista aqui Você pode aí apertar pra pular esse negócio E apertar o X pra sair Agora vai aqui nesse caminho de baixo Que abriu Você vai pular nessa alavanca aqui Agora a gente vai subir Assim que você ativar a alavanca A gente pode seguir Vai matando aí os inimigos Vamos só pela direita E agora assim que você passar nesse portão Vai te dar outra conquista E com isso aí Você vai ter o 1000 Gzão Então tá aí pessoal O 1000 Gzão Espero que vocês tenham curtido mais um guia Não se esqueça de se inscrever no canal Deixa o like pra fortalecer Tamo junto E até a próxima Tchau Tchau